Música Só empurrar Pra ver Onde vai dar Será que é ser assim Pra que juntar E o jovem Enfim Só deixo estar Que alguém Eu vou A respirar Que alguém Eu vou Dentro do céu Que alguém Eu sei Onde eu vou Estar Que eu Não tenho O que eu chorar Que eu Pimenta Que eu vou Jogar Que foi Essa distância Essa distância Eu vou Estar De ficar Chorar É Cozinha Só Encontrar Pra ver Pra ver Onde vai dar Será que é ser assim Pra te Pra te Estar Eu já Onde vai dar 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 É só de estar Onde vai dar 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 Eu Amém.